Está clara essa parte? Então nós imaginamos um grande tema, um tema amplo, recortamos, vamos atrás de quem escreveu sobre e de maneira organizada. E de maneira ampla. Legal, então eu já tenho essa primeira parte do procedimento. Eu defini meu tema, minha problemática, meu objeto, consegui fazer uma grande prospecção de autores, já mais ou menos me situei, quem é quem, e aí vamos atrás do quê? De fontes e dados. No caso de história, isso é fundamental. Um trabalho de história, é um trabalho basicamente de arquivo, de fontes primárias, sobretudo no mestrado e no doutorado. Quer dizer, sem acesso às fontes primárias, às fontes que estão lá no arquivo, às vezes em estado bruto, muitas vezes, no Brasil é muito comum, você imagina que o arquivo está organizadíssimo, que você vai encontrar um catálogo, que você vai ter um clique e vai aparecer a fonte digitada na sua frente, aí quando você vai no arquivo, o funcionário fala, por favor, me acompanhe, aí abre aquela porta e tem aquelas pastas, até o teto jogado, aquelas caixas fechadas, você fala assim, ferrou. Por quê? Porque o historiador pressupõe que o arquivista foi antes e organizou, ou que o historiador foi lá antes e organizou, e muitas vezes isso não acontece. Aliás, o making-of de pesquisa historiográfica no Brasil seria muito divertido fazer, porque é muito legal, essa parte é divertidíssima, tem momentos de tensão, de suspense, de terror, é legal, é bacana, muito comum, tem histórias fantásticas. Mas por isso que é importante vocês saberem como é que está o estado das fontes. Em outras áreas, bom, aí dependendo, né, eu não sou, obviamente não posso falar por outras áreas, mas intuitivamente você tem que saber se aquele texto filosófico que vai basear teu ensaio, tua pesquisa, está disponível, está traduzido. Se não está traduzido, você lê o original? Bom, no caso da filosofia, às vezes é importante você ler a tradução e o original. Você tem esse instrumento? Você quer fazer um trabalho de campo etnográfico para sustentar uma pesquisa em antropologia? Essa parte é de fontes e dados, estou incluindo tudo aqui no pacote. Eu tenho como ir até o local? Eu já mapeei essa comunidade? Eu conheço essa comunidade que eu vou fazer o trabalho etnográfico? Ou eu vou trabalhar a partir de um caderno de campo de outro antropólogo? Aliás, técnica de registro, por exemplo, né, eu tenho uma técnica de registro etnográfico para ir a campo? Ou eu só acho legal? Porque isso é uma técnica, né, técnica. Etnografia é uma área fundamental, né, que não se confunde com a antropologia, mas muitas vezes se articula um trabalho antropológico de maneira... Então, eu tenho como ir até essa... Eu tenho como fazer esse trabalho de campo? Resultados de eleições? Supondo que você é um trabalho de ciência política. Isso está organizado? Está, está no site? Está. Ah, mas essa... Aqui está faltando... Eu vou trabalhar com um período de tempo que está faltando esse tipo de dado. E aí? Entendeu? Entendeu? Bem complicada. Bem complicada. Mas, por exemplo, se for uma análise de uma obra literária, a ponte é simplesmente... O livro. A edição, a primeira edição, exatamente. É. É, mas, claro, que dependendo da... Inclusive mesmo na área de história, tem fontes primárias que são publicadas, né. É mais tranquilo. Isso, aliás, às vezes, sobretudo para trabalhos de iniciação científica, é importante. Muitas vezes a pessoa pensa o objeto, que eu estou... Eu fiz um caminho, né, tema, objeto, levantamento geográfico e fonte. Mas, muitas vezes, é comum, sobretudo na área de história, você encontrar uma fonte e montar um objeto. Você vai ao contrário, né. De repente, sei lá, a pessoa tem em casa lá um arquivo do... Supondo que, sei lá, o avô, o bisavô da pessoa, né, do estudante de história, tenha sido um sujeito importantíssimo, né, na história. Ou então, sei lá, a bisavó dele foi militante de um sufragista. Ela tem diários, cartas em casa, tem... Tá bom. Então, ele tem a fonte em casa, o estudante tem a fonte na casa dele, por um acidente familiar, né. Ali ele pode montar um objeto, se ele gostar minimamente daquele campo. Sei lá, você... Você mora... Ou você vem de uma cidade pequena, que do lado tem uma comunidade quilombola. Você conhece as pessoas por um acidente, né, de... Biográfico. Pô, legal. Vai lá, vai lá. Alguém pesquisou essa comunidade? Não? Então, opa. Tem um... Tem um... Eu tenho uma fonte. Eu tenho um campo. Eu tenho um conjunto de dados. Então, a partir disso é que você vai chegar no objeto. Porque ele... As fontes, o campo, ou os dados brutos, não constituem ainda o objeto. Isso, aliás, é uma coisa muito interessante, né, porque eu já vi também doutorados naufragarem por conta disso. A pessoa fica tão fascinada com as fontes, né, com as matrizes de pesquisa, que ela esquece que aquilo não é o objeto em si. Então, ela muitas vezes descreve as fontes. Acontece muito isso. Eu já vi em doutorado. Menos comum, mas eu já vi em doutorado. Ou seja, sei lá, sei lá, vai, topa um arquivo fantástico, assim, que, putz, ninguém... É um arquivo que quase ninguém ainda trabalhou. Aí você fica tão fascinado. O historiador gosta de... É... Oh, que legal. Aí você começa a fichar as fontes, que é uma outra técnica de fichamento, mas, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas você vai fichar as fontes e fica fascinado por aquele universo. E você faz quase uma etnografia das fontes, mas ainda não chegou no teu objeto. Então, a tua tese vira uma descrição de fonte. Porque, às vezes, você acha que você está empolgadíssimo com aquilo e a banca não fica empolgada. Porque não tem um objeto, não tem um problema. O trabalho é descritivo. Claro. Professor, durante a sua apresentação, você usou várias vezes a palavra gostar. É concebível que isso estude algo que não se goste? Eu penso que, por exemplo, um estudante de medicina que se dedica para a psicologia, ele ficou mais comedido na relação afetiva com o objeto. Não sei, não sei. Estamos em tempos... Não é um exame, mas, por exemplo, em ciências humanas, a gente sempre tem uma proximidade que, às vezes, até atrapalha um pouco a desse tipo. Não sei. O professor poderia descolher um pouco a... Então, eu, assim, eu acho que para quem está começando, iniciação, científica ou mestrado, é arriscado estudar um negócio que não gosta. É muito arriscado. Um monte de coisa que necessariamente não é, às vezes, o que você gosta, para ter as fontes. Então, vai ficar chato. Chato. Aí você vai... Não gosta daquilo. Fica brigando com as fontes. É comum isso. Contar com o historiador é comum quando você... O cara não suporta o tema. Aí o orientador deu uma sugestão. Ele embarcou por falta de coisa melhor. Além daquele monte de coisa que ele não tem o mínimo interesse. Aí ele não gosta do tema. Aí encontra as fontes, fica brigando com as fontes. É comum isso. Fica lá, pô, que cara chato. Por que ele falou essa besteira? Suporta esse... Então, é um passo para você fazer um trabalho, estressar e largar a área. Nunca mais querer abrir um livro de história ou de outra área que você esteja. Então, eu aconselho. Eu não acho imprescindível. Eu, ao contrário. Eu acho que, sobretudo no doutorado em diante, é legal você estudar coisas que você não gosta. Pesquisar coisas que você não gosta. Você tem antipatia. Eu acho legal. Os orientandos, até uma orientanda aqui, ela está fazendo... Eu até faço, às vezes. Ou pior, eu faço. Pior. Porque o pior, pior, o mais terrível do momento da orientação é o seguinte. Quando a pessoa adora o tema, está apaixonada pelas fontes. Ela quer viver a época. Ela quer voltar no tempo. E você fala assim, distância. Opa. Distância. Essa parte é difícil. Essa parte é pior do que você falar, estudo que você não gosta. Porque o trabalho precisa de distanciamento. Você pode estar apaixonado pelo objeto. Mas você tem que ter o distanciamento. Meu doutorado é sobre música popular brasileira, que eu adoro. Sou formado pela experiência de ouvinte da MPB. Como cidadão, como consumidor de cultura. Então, a MPB é indiseparável da minha biografia pessoal. Bom, legal. Eu fui estudar MPB no doutorado. E aí, o melhor elogio para a minha tese, que eu ouvi, uma colega, foi assim, você não gosta de MPB, né? Eu falei, é isso. Consegui. Porque o meu trabalho partiu de um distanciamento. Eu brinco que foi o melhor elogio para a minha tese, até hoje. Você não gosta de MPB, né? Por quê? Para um trabalho que procura ver as contradições. Embora eu adore aquele objeto e continuo adorando. E, aliás, quando eu terminei o doutorado, eu adorei mais ainda. Eu achei que, puxa, que legal essa experiência histórica que está aqui. Mas o trabalho é distante. O trabalho problematiza. O trabalho tenta desfazer mitos. No meu caso, eu pensei, engajamento e indústria fonográfica. Como que os dois estão juntos. Não estão, assim, em tensão. Mas estão se constituindo. Dentro do momento da ditadura. E por que isso? Porque eu tentei ser distante. Eu tentei problematizar as falas de época. Porque é muito comum esse tipo de trabalho que você está apaixonado, você já partir do autor. Como ele pensa a sua obra. Como que o crítico, que gosta do tema, pensa o tema. Esse é que é o risco. Sobretudo aí no trabalho. Os trabalhos, vejam, distanciamento não é neutralidade ideológica. Não é voltar para o velho positivismo. Eu olho de longe o objeto. Eu sou sujeito pelo... Não toco no objeto. Não é isso. Distanciamento é distanciamento crítico. É um movimento de aproximação, distanciamento o tempo todo. Então, eu acho, tentando responder a sua questão, que na graduação é importante que vocês gostem, estejam motivados, afetivamente. Mas não pode ter uma dependência quase química desse tipo de afeto. Certo? A brincadeira é pesquisem, tente pesquisar o que vocês não gostam. Porque aí é interessante, inclusive. Vocês têm um... Só que isso precisa de uma certa... Já de uma formação mais profissional. Porque é duro você encarar um negócio que não suporta. Você vai estudar um personagem que você acha antipático. Na história, como isso. Vai estudar aquele sujeito que você quer, se você vivesse do lado dele, você tinha vontade de fuzilar o sujeito. É ótimo. Vamos nessa. Só que aí precisa ter uma experiência, porque senão o que acontece? Você vai brigar com o cara. O cara está morto já. Não precisa mais brigar com ele. Está morto. O problema do historiador é que alguns que você não gosta estão vivos, mas tudo bem. Mas o sujeito está morto. Aliás, no caso do historiador é bom. É uma coisa boa isso. Os objetos estão mortos há muito tempo. Aliás, eu, por exemplo, no meu caso eu estudei gente viva. Que atuou no passado e continua viva e atuante. Quem estuda regime militar, você estuda o que se via de regra se fala, tempo presente. Ou seja, pessoas que você estuda o passado, mas esse passado ainda atua no seu presente. As pessoas atuam, os atores atuam. As instituições estão aí. Então, é complicado porque você tem que tomar muito cuidado. Porque aí é mais fácil brigar com o personagem que você está estudando. E facilita o acesso às fontes? Eu pensava assim, né? Puxa, estudar uma coisa mais recente vai me facilitar o acesso às fontes. Ler do engano. Eu descobri depois, sobretudo no doutorado, que acho que apesar das dificuldades, em termos de acesso às fontes e organização das fontes, é mais fácil estudar colônia. É mais fácil estudar a Idade Média do que estudar a televisão brasileira nos anos 60. Não existe fonte. Para começar, tudo foi quase destruído. Os arquivos estão desorganizados. Então, por exemplo, eu para montar a ficha técnica dos festivais da canção, da TV Record, da TV Excélsio, nas TVs dos anos 60, eu demorei um ano. Uma ficha técnica. Saber que música foi apresentada, que dia, quem era o compositor. Um ano. O acesso às fontes nem sempre está dado. Ele tem que ser construído. É o que a gente fala do potencial heurístico das fontes. O que as fontes podem me dizer? Por exemplo, se elas estão acessíveis, organizadas, estabelecidas, se eu sei que ela não é falsa, no caso da historiadora, é importante isso. Eu sei que a fonte não é fake. É o que a gente chama, em história, de estabelecimento de fontes. Você descobre um documento antigo. Imagine o primeiro historiador, arqueólogo, que viu lá o Santo Sudário, o lençol que teria envolvido Cristo. E aí? A tradição diz que aquilo é autêntico, é da época. Pouco provável, né? E aí, como descobrir que aquilo não é da época de Cristo e quando ele foi feito? Numa época que era, na Idade Média, muito comum falsificar relíquias, né? Era comum isso. Era um problema. Humberto Eco brinca, né? Que se todas as madeirinhas, os pedacinhos que supostamente teriam pertencido à cruz, onde Cristo foi crucificado, enfim. O Humberto Eco diz o seguinte, se todos esses pedacinhos fossem verdadeiros, se essas relíquias fossem verdadeiras, na verdade, Cristo teria que ser crucificado várias vezes, porque daria para fazer várias cruzes. Ou seja, então, cada igreja, em cada lugar, na Europa, tem lá um pedacinho da cruz de Cristo. Fake. Não interessa, é uma relíquia. Ela tem uma função enquanto relíquia, mas ela, enquanto fonte material de uma época, ela não é verdadeira. Isso acontece mesmo em história contemporânea, um pouco menos, né? Porque você já tem acesso mais à original. Mas, quanto mais antiga, é muito importante que o historiador, por exemplo, saiba o que é falso e o que é verdadeiro. Uma coisa que talvez as outras áreas não tenham, mas, enfim. Essa questão da autenticidade da fonte, da viabilidade de acesso, vai se apresentar. Em história, é muito interessante, por quê? Porque nós, cada vez mais, estamos refletindo a partir de uma questão que, às vezes, não se pensava, que é como essa fonte chegou até mim. Como que ela foi criada, numa determinada época, como ela foi preservada da destruição, que é normal no tempo, como ela foi guardada, aonde ela foi guardada, com que critérios, e como ela chegou até mim. Então, esse é um trabalho de quase teoria de história, né? Um trabalho de reflexão heurística e também teórica. Porque a fonte, muitas vezes, chega de uma maneira tão monumentalizada que você já parte do monumento. Aquilo que um autor, o Jacques Legoff, vai deixar bem claro. Documento é uma coisa, monumento é outra. Muitas vezes o documento é monumentalizado. O que significa isso? O monumento tem sempre uma intenção. Se uma fonte é guardada com uma determinada intenção, o historiador tem que ficar esperto. Então, se eu tive acesso a um político importantíssimo da história do Brasil, um presidente, um general, um cara importantíssimo na história do Brasil, de repente eu estou lá querendo pesquisar, eu chego lá na casa do sujeito, o sujeito está morto, mas a família preservou aquilo, está tudo organizadinho, puxa vida, senhor historiador, toma aqui a fonte para você pesquisar, fique à vontade, mas está aqui o material. Como que esse material chegou até mim? Quem organizou? No caso do historiador, com que intenção ele chegou para mim? Porque todo arquivo tem uma intenção. Ou preservar uma memória, esconder certas coisas, e aí? Vocês vão ficar reféns do arquivo? Então, isso acontece em outras áreas, em outras perspectivas, mas isso acontece. Então, o caso das fontes, o levantamento das fontes de dados para o projeto é um levantamento, repito, também inicial. Essas questões vão se apresentar, às vezes, depois na pesquisa. Mas é importante você saber se as fontes existem, se elas estão organizadas e acessíveis. São três perguntinhas básicas. Ou se os dados estão organizados, acessíveis, ou se a comunidade que eu vou estudar num trabalho etnográfico é acessível, se eu tenho acesso a ela, se eu posso ficar nela um tempo. Então, o que a gente fala é do levantamento de fontes e dados. Ou seja, o potencial de pesquisa que esse material apresenta. Vejam, não sei ainda o que eu vou fazer com esse material. É o potencial de pesquisa. O que eu vou fazer durante a pesquisa. Isso eu estou pensando para o projeto. Nós estamos pensando para o projeto. Bom, e finalmente, com que olhar que eu vou articular objeto, e análise das fontes. Quais conceitos que eu vou mobilizar? Como é que eu vou ler esses autores que se apresentam aí? Como é que eu vou me situar no debate teórico? Porque, enfim, que caminho, que perspectiva teórica eu vou escolher? Esse é um drama, sobretudo na iniciação científica e no mestrado. Em história, particularmente. Em ciências sociais, eu sei que não é. Porque os caminhos teóricos estão, às vezes, previamente traçados antes do próprio objeto. No caso de história, que há o que a gente chama de primado do objeto, muitas vezes o objeto é que apresenta limites à escolha teórica que você fez, o que você gosta, o que você identifica, é um problema complicado. Então, via de regra, em algumas áreas, é mais fácil a definição teórica-metodológica. Ou seja, você já tem um campo teórico que o seu orientador, que você comunga, pela própria formação que você tem na graduação, e já escolhe o objeto, quer dizer, o próprio campo teórico delimita o objeto e as possibilidades do objeto. Então, supondo, eu sou um Foucaultiano, adoro ler Michel Foucault, acho aquela perspectiva teórica de crítica epistemológica e de crítica, a noção mesmo de sujeito, é maravilhosa, me identifico com aquele campo teórico, aquela crítica radical que ele faz e quer estudar a subjetividade da classe operária. Por quê? Por questões ideológicas, eu quero estudar a consciência operária, a luz, lutas operárias no passado, como que o operário se tornou sujeito. O Foucault vai, talvez não aprovasse esse recorte, se ele pudesse te orientar. Entendeu? Você percebe? Ou seja, o meu gosto teórico, no caso, estou pensando aqui em um objeto de história, o meu gosto teórico não casa com o meu objeto, o meu problema que eu construí para o meu objeto. Está claro isso? Então, essa questão da definição teórica deodológica é a fundamentação do problema e da hipótese e a abordagem e tratamento das fontes e dados, porque também depende da metodologia que você vai escolher. que metodologia você vai escolher para tratar as fontes? Você vai ler as fontes, você vai ler uma, vai trabalhar com cinema, supondo aqui, sua fonte primária é um filme, pensando aqui no caso de um trabalho historiográfico. Como você vai olhar esse filme? Você vai analisar a linguagem dele? Você vai trabalhar a narrativa? Você vai trabalhar o filme como um diálogo encenado, o que é, na área de cinema, pouco recomendado. mas supondo. Vou pegar aqui o exemplo do teatro, depois. Ah, eu vou pesquisar minhas fontes primárias são relativas à produção teatral brasileira dos anos 70. Eu vou trabalhar o quê? A encenação? O texto? Então, tem que deixar bem claro que tipo de... A metodologia para trabalhar uma encenação de uma peça é uma. A metodologia para trabalhar um texto teatral é outra. Metodologia, ou seja, por quê? Porque eu vou... O que eu tenho de uma encenação? Eu tenho vestígios, né? Eu tenho fotos, né? Eu não consigo voltar no tempo e ver a encenação de fato. Diferente de um filme que eu tenho a obra. Diferente de um livro que eu tenho a obra. É isso que eu vou estudar. Vejam, eu passei quase uma hora falando de elaboração de projeto de pesquisa, gente. Ou seja, nós não chegamos no projeto ainda. Eu sei que essa ansiedade às vezes de ter um projeto pronto, de entrar no mestrado, prejudica essa parte toda aqui. Só que... aí é uma questão muito pessoal. Eu acho que é fundamental que vocês entrem no mestrado, num doutorado, sobretudo, mas mesmo na iniciação, a iniciação é um pouco mais flexível nesse ponto, né? Mas sobretudo no mestrado com um projeto bem delimitado. Porque o tempo que vocês economizam de leitura, de energia, e a chance de conseguir uma bolsa é muito maior do que entrar com um projeto ainda em progress, né? Um projeto ainda em elaboração. Eu acho muito arriscado. No mestrado, principalmente, mas também no doutorado. Bom, e finalmente, o que é o modelo do projeto de pesquisa, né? Eu estou pensando aqui no caso de história, talvez vocês extraem alguns itens aqui, mas mais ou menos é um projeto, é uma estrutura universal, né? Às vezes o nome é diferente do item, mas é isso aqui. Aí já pensando não o procedimento, mas o gênero de escrita chamado projeto de pesquisa. Repito, é um tipo de escrita. Então, via de regra, nós temos a introdução. O que é a introdução do projeto? Geralmente é a parte mais longa. Por quê? Porque ela inclui a delimitação do tema, aí vocês vão ter que transformar toda aquela reflexão, aquela trajetória do tema ou objeto, transformar isso em um texto compreensível. Como é que dentro de um determinado tema vocês escolheram um objeto? Contextualização, no caso de história, uma época, um pouco da época, mas isso é uma coisa breve para não ficar um trabalho descritivo. Vocês não vão ter que fazer um tratado sobre a época para justificar um projeto de pesquisa. Até porque é pressuposto que o parecerista e o orientador já conheçam. Efetivamente, quem vai ler esse é o projeto. Uma contextualização breve. Nessa época está acontecendo isso, esses personagens são importantes, dentro desse contexto é importante pesquisar esse tema. Mas isso tem que estar ancorado num conjunto de autores. E aí vocês vão embutir na introdução o debate bibliográfico. Importante, central, fundamental daquele tema. Pensando sempre naquela lógica, clássicos, revisões principais e últimos trabalhos. Eu não gosto, eu pessoalmente prefiro que esta parte esteja à parte, esteja na revisão bibliográfica, mas não tem sido assim, por algum motivo que eu me escapo. Não tem sido assim. Tudo isso está embutido na introdução. Então, sei lá, seis, sete páginas, vocês deram conta disso. Não pode se empolgar muito porque o projeto tem 20 páginas. As agências pedem geralmente 20 páginas, 25, 20, mestrado 15, se não me engano. É isso? Sapesp? Não. 20? Então, 20 páginas. O que seja, 20 páginas. Justificativa. Essa parte é divertidíssima. Essa parte que é meio, enfim, muitas vezes é abstrata para o autor do projeto. Então, como é que eu justifico a pesquisa? Porque eu acho legal. Ponto. O que é melhor justificativa que isso? É bacana. Ou ninguém pesquisou. lacuna, a famosa lacuna. E aí é isso. Se é uma lacuna, tome cuidado. Tome cuidado com essa palavrinha. Eu tenho que realmente ter segurança para dizer que tem uma lacuna. Basicamente, a dica é, primeiro, uma justificativa bem ancorada no mapeamento biográfico, no mapeamento de fontes, na relevância do projeto, relevância social, relevância científica. Dois níveis de relevância. hoje, por exemplo, pensar pensar conflito político é relevante socialmente. É relevante cientificamente? Talvez, dependendo de como eu articulo. Pensar racismo, pensar é relevante socialmente. É relevante cientificamente? Quer dizer, a relevância social nem sempre justifica a relevância científica. As duas têm que se articular. relevância científica é o que eu vou contribuir para uma área de debate, independente daquilo ser importante na sociedade. A área que eu estou debatendo, que eu estou me inserindo, considera relevante esse tema? Essa parte é muito importante. Geralmente, é uma página nos projetos. Uma, duas páginas, quando muito. Uma parte pequena, mas a gente nunca sabe escrever sobre ela. É isso. É bacana, é legal, porque eu me sinto bem pesquisando, porque eu acho divertido. Você até pode achar tudo isso, mas escreva coisas mais, chance para o parecerista. É pressuposto que vocês devem achar divertido, é legal, mas geralmente é relevância e possibilidade. Justificativa é isso, porque eu estou me inserindo num domínio que já estabeleceu esse tema, porque é relevante socialmente e cientificamente. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Problemática e hipóteses. Bom, às vezes alguns colocam isso já na introdução, no final da introdução. Eu prefiro destacar mais. Também é uma partezinha pequena dos projetos, às vezes duas páginas. Você sintetiza o problema central da sua pesquisa ou a sua hipótese, dependendo aí da maneira como se articula. Há trabalhos que não têm uma hipótese científica daquelas assim, da biologia, por exemplo, mas tem uma problemática, um problema, realmente uma questão fundamental que você vai tentar discutir na pesquisa. E coloca aí. De maneira desenvolvida, não é só uma pergunta. Você desenvolve, faz um texto mínimo, pequeno que seja, mas deixando claro qual é a sua problemática ou a sua hipótese. Qual a pergunta fundamental que você quer fazer para a sua fonte, para o seu tema? O que você quer revisar nos autores? O que você acha que não está completo naquele tema? O que você acha que é lacunar? A pessoa que falou na lacuna, qual que é a lacuna então? O que você vai preencher? O que você quer da pesquisa? É o eixo fundamental da pesquisa. Objetivos. Isso também, eu pessoalmente gosto de objetivos bem objetivos mesmo, inclusive. Ou seja, conjunto de quatro, cinco proposições de pesquisa. analisar tal coisa, mapear tal coisa, levantar e criticar tal questão, entender o papel de tal coisa para tal coisa. Então são os objetivos. Frases curtas, verbo no infinitivo, no começo. Quase uma técnica mesmo de redação. Verbo no infinitivo e frase curta. Tem lá uma perguntinha em todo parecer, há excesso de objetivos? no projeto. Os objetivos estão incongruentes entre si e com a hipótese. Então atenção, não é só porque é curtinho que essa parte é estratégica no projeto. Por que é estratégica? Porque os objetivos têm que ter coerência entre si. Ou seja, são quatro, cinco grandes eixos, eles têm que estar coerentes entre si, eles têm que um dialogar com o outro, mas não ser a mesma coisa. Tem que apontar para os desdobramentos que a problemática pede. Então ele tem que estar coerente com a problemática ou com a hipótese e com o objeto. Considerações teórico-metodológicas, que lá no projeto da FAPESP é materiais e métodos, que a gente sempre fica, o que é isso? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, quais métodos eu tenho? Como é que eu justifico teoricamente o meu projeto? projeto? Então, supondo lá um projeto de ciências sociais, quais dos três porquinhos que eu estou me baseando? Durkheim, Boudier, Marx, qual dos três eu estou? Então, qual o eixo teórico que me sustenta? No caso de ciências sociais, como eu disse, já tem geralmente o eixo teórico que te informa o objeto. No caso de história, muitas vezes isso não é dado. No caso de crítica literária, também não. Você tem que escolher um caminho dos estudos literários que você vai perseguir. Você vai trabalhar com uma hermenêutica de texto? Você vai trabalhar com a linguística? São coisas diferentes. Com elementos da linguística, com elementos da hermenêutica, com elementos da crítica sociológica ao texto? São caminhos diferentes. Então, considerações teóricas e ideológicas. Também não é um tratado sobre a teoria de Deus e seu tempo. É uma discussão teórica em torno do teu tema. Tá? Ok? Então, eu pus lá, por exemplo, no meu projeto. Hoje não tanto, mas quando eu fiz, Teodoro Adorno era incontornável para discutir música popular no campo teórico. eu falava, no texto sobre música popular, Adorno diz isso, aquilo, aquilo. Mas, na minha pesquisa, eu vou colocar uma questão que talvez não caiba nesse campo teórico. Veja, eu estou dialogando com a teoria. Não é que eu estou dizendo que o Adorno está errado. eu estou dialogando com aquele grande monumento teórico que ele representa para estudos de música popular. Isso é teoria. Teoria é o que me fundamenta, mas também o que justifica teoricamente o meu objeto. Ok? também é uma parte que dá umas 5, 6 páginas. Um pouquinho maior em relação às outras partes. Depois vem fontes, que no caso de história é uma parte importante, que geralmente a gente elenca e comenta as fontes primárias. Ou seja, as fontes que estão em arquivo. Vou trabalhar com tais arquivos, tais grupos de fontes, fontes visuais, fontes escritas, por causa disso, disso, disso. esses arquivos estão mapeados, aí você faz uma breve lista de uma tipologia de fontes. Você não pode, no projeto você não vai pôr a lista inteira de fontes primárias que você vai trabalhar, mas a tipologia, os arquivos, as coleções que você vai trabalhar. Ok? Ou no caso de um projeto em crítica literária, o livro que você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar com a fortuna crítica daquele livro, são fontes também. Não é? Então, uma lista de fontes. Também é uma parte bem objetiva e quase que uma lista mesmo, comentada. Depois, o cronograma. Cronograma que é assim, dentro do teu tempo de pesquisa, como é que você vai dividir as tarefas, leitura bibliográfica, pesquisa de campo, de arquivo. É bem objetivo também, bem fácil de fazer. Muitas vezes a gente não presta atenção, no entanto, tem lá um, dependendo do processo seletivo, tem uma nota para esse negócio também. O cronograma é compatível, o cronograma é viável. Essas perguntas que são colocadas para o parecerista. O cronograma vai dar conta da pesquisa? Então, a pessoa põe assim, tem dois anos para pesquisa, supondo o cronograma de dois anos. Então, assim, ficar um ano no exterior, mapeando o arquivo que eu não sei nem se existe, as fontes que eu não sei nem se existem. O cronograma está me dizendo, então, que a pesquisa vai ter problemas. às vezes, a pessoa põe lá de maneira inocente. Então, o cronograma é uma parte muito objetiva, muito fácil dos projetos, mas preste atenção para dividir bem as tarefas. Vou escrever minha tese em seis meses ou em três meses, falar no cronograma. Então, vou fazer a qualificação faltando três meses para o depósito. Às vezes, tem gente, eu já vi isso, qualificação, meio do último ano, assim, falar, peraí, tem um problema nesse cronograma aqui. Hoje, claro que isso é determinado pelos prazos regimentais, mas preste atenção nos cronogramas que vocês elaboram. E, finalmente, a bibliografia, que, repito, é um levantamento bibliográfico. Além do que você citou ali no debate e nos autores teóricos, a bibliografia pode ir além, porque ela é um levantamento bibliográfico, que é tudo que mais ou menos você acha importante, que você vai ler na sua pesquisa, que você ainda, muitas vezes, não leu. Então, essas são as partes de um projeto de pesquisa, que podem variar de nomenclatura, podem variar de estrutura, mas, basicamente, é isso aqui. Como gênero, veja, o projeto é um trabalho técnico. Por que é um trabalho técnico? Porque ele vai ser lido para um determinado fim de avaliação, de avaliação de qualidade, de viabilidade e de pertinência. São as três coisas que um parecerista olha. Muitas vezes, já peguei projetos que não tem, muito comum, não tem um objeto, não tem um objeto, é um tema genérico ainda, não tem um problema, ou ele está mal ancorado teoricamente, ou a biografia é insuficiente para sustentar aquela perspectiva, ou é um artigo científico que a pessoa já sai analisando as fontes, já quer ter conclusões, o que é um problema também, porque, repito, abre flancos, mas eu não concordo com isso, aqui está superficial, isso não precisava ter no projeto, porque o projeto é uma proposição de pesquisa, não é a pesquisa, não é o artigo. Alguma questão sobre isso? Bom, no caso da USP, é prazo regimental, atualmente, a maior parte dos programas estão estabelecendo metade do tempo regimental, então não tem mais, mais ou menos isso, não tem mais aquele coisa, eu qualifico quando eu quero, se você perde o prazo, você é desligado automaticamente pelo nosso poderoso Janus aqui, vocês conhecem bem o Júpiter, até o Janus também, o Janus é legal também, os deuses são, os planetas e os deuses são, são cruéis, talvez se você perdeu o prazo, você é desligado, então hoje já não tem mais isso, normalmente é metade do tempo regimental, você apresenta um, dois capítulos, uma grande introdução, não, não, não é tudo feito, é um desenvolvimento que permita uma banca avaliar como você está materializando a sua pesquisa, já em termos de texto, em termos de perspectiva teórica, em termos de resultados, mas é resultados parciais. Ok? Professor, nos estágios da formação do pesquisador, em que ele faz a iniciativa científica e o mestrado, essas duas pesquisas, essas duas formas de pesquisa, serviriam principalmente, uma pergunta, para uma aquisição de perícia, de um adestramento dos objetos teóricos, sobremaneira, ou seja, ficaria relegado uma contribuição teórica na aula, principalmente ao doutorado, e como lidar com isso na área justificativa? Porque às vezes a área justificativa fica realmente aí um pouco... Rala. Rala. Qual a justificativa? É simplesmente que eu vou me inserir nessa discussão. Isso aí. É apropriado na vida do meu dia. Isso aí. Não é problema, no mestrado não é problema nenhum. Acho que é... Às vezes, por exemplo, o que acontece muito no mestrado, né? Às vezes, sei lá, o professor desenvolveu lá a sua tese de doutorado, orientador, né? Ou uma tese de livre docência e chutou uma bola lá. Entendeu? Um tuio que é... Puxa... Né? É... É uma questão importante, mas eu não vou abordar aqui em profundidade. Aquilo pode virar uma pesquisa de um mestrando. Aquele chute que o orientador deu sobre um subtema da sua pesquisa, que às vezes não é essencial, mas que é relevante para a época. Não é essencial para a pesquisa que ele está fazendo, mas é relevante para a época, mas ele ainda não tem condições de desenvolver. Aquilo pode virar um mestrado. Quer dizer, então vejam, o tema geral já está mapeado, o campo teórico já está mais ou menos delimitado e o mestrando vai pegar aquilo e vai aprofundar e, de repente, vai fazer um trabalho que vai superar até as expectativas, né? de ser apenas um diálogo vai dar uma contribuição importante. Agora, no mestrado não é essa a expectativa que se tem. O mestrado, geralmente, é um desenvolvimento temático, uma verticalização de uma questão que já está mais ou menos mapeada, mas não está aprofundada. O doutorado, dependendo da área, às vezes o doutorado é um estudo super aprofundado e verticalizado de uma questão que também já está mapeada, mas a pessoa dá uma contribuição adensada e nessa análise mais aprofundada ele pode colocar uma questão que revise, que obrigue a revisão teórica que, às vezes, ele mesmo resolveu no doutorado, mas ele colocou uma questão é muito comum, às vezes, sei lá, ter uma tradição de interpretação de um determinado autor clássico na literatura, mas a pessoa vai voltar àquele texto e vai mobilizar outras questões teóricas, outros problemas e vai, na sua leitura fundamentada, vai, opa, isso aqui, olha, a fortuna crítica não viu, isso aqui, o grande intérprete que estabeleceu a maneira de olhar esta obra não viu e eu estou vendo, aí vai, ele tem que segurar ali na defesa, que não é uma viagem alucinógena, que é uma coisa argumentada, analisada, e ele pode convencer e falar, puxa, realmente ninguém viu isso, parabéns, você viu uma questão neste autor que a fortuna crítica não percebeu, depende da amplitude da pesquisa, da seriedade do pesquisador, do envolvimento, alguma questão, uma mais? Em relação a essa questão do projeto, acho que, está de bom tamanho, porque a gente já está, mas fico à disposição mais para alguns minutos, se vocês tiverem questões, não tem problema, uma questão mais pontual, mais específica, coloquem, às vezes é uma questão que vocês acham que não é legal, 95% se perdeu, você sabe, nem sempre a montagem que a gente vê é o que é, exatamente, é uma questão, é uma encrenca. Você não trataria nesse caso como um vestígio também? É, então, não é bem vestígio que você tem a obra, pode ser a obra que não foi pensada pelo diretor, pode ser a obra que tem várias versões, mas é a obra, você está analisando aquela obra, você tem que, aí é uma questão de crítica de fonte, você tem que saber como aquela obra chegou até você, que esse é o problema, né? Porque às vezes a pessoa já, que tem menos experiência, já parte para a análise daquela obra como se ela fosse, como se ela tivesse chegado até nós por um passo de mágica, Está lá preservada no YouTube, que existia desde o começo do século XX, inclusive, como é que ela chegou lá? Como ela chegou? Que versão que você está vendo? Então, isso é a análise, por isso que em tempos de internet, gente, muito cuidado com fonte primária, porque tudo é acessível e ao mesmo tempo nada é acessível, porque você não está vendo o original, você não sabe, às vezes você não pensa como ela chegou lá, quem colocou naquele canal, que arquivo que ele usou como base? Quem mudou? Quem mudou? Então, você tem que, no caso de cinema, cinemateca. O Brasil tem, há um esforço para destruir a cinemateca, o governo vem fazendo um esforço sistemático para destruir a cinemateca, o governo federal há muitos anos, mas a cinemateca brasileira é uma das maiores do mundo, das mais fantásticas instituições que existem, teatro já é mais complicado, nós não temos uma instituição similar, música mais ainda, por incrível que pareça, as fonotecas no Brasil são horrorosas, são incompletas, não há um catálogo de long plays no Brasil ainda hoje, para você ter uma ideia, há um catálogo de 78 rotações, de discos, não há um catálogo, a gente não sabe o que foi feito no país, já acabou a era do long play, há muito tempo, e não existe, então, no cinema, a gente tem mais, exatamente, mas aí você consegue chegar num nível, veja, você consegue chegar num certo nível de informação, porque tem um momento da pesquisa que fala não consigo ir além, não consigo ir além, a não ser que você descubra que você vá lá numa cinemateca, é comum, no cinema você tem cinematecas França, Estados Unidos, várias cinematecas ou arquivos fílmicos que são fantásticos, que tem um nível de informação, de fonte, que é um negócio impressionante, então, você chega você chega num nível de informação originária quase perfeito, e existe outros que você não sabe, você chega num ponto que você fala, bom, eu não consigo ir além, a não ser que eu descubra uma fonte nova, uma fonte primária nova, isso tem que estar colocado na pesquisa, eu acho, e no próprio projeto, tem que estar colocado, olha, eu sei até aqui, até aqui eu posso intuir, eu posso inferir, eu posso desenvolver um argumento, daqui pra frente é inferência, ou seja, eu estou fazendo uma inferência, o que é inferência? É inferência lógica a partir de alguns dados, não é inferência, não é imaginação só, eu acho, não, é inferência lógica, eu acho que é provável que essa fonte tenha surgido aqui, porque olha, tem uma carta do diretor que diz que tem em vários países, entendeu? Mas você não tem uma prova, você não tem uma conexão direta entre aquilo que você está argumentando e uma prova histórica, vamos dizer assim, um caso de história, uma fonte. Mas, então, isso tem que estar colocado na pesquisa, é interessante, porque as pesquisas que encontram limites também são interessantes, elas são muito, claro, no caso da história, eu recomendo muito o trabalho de um historiador clássico chamado Edward Thompson, que é o Senhores e Caçadores, ele trabalha com lacuna, ele começa o texto dele com uma lacuna, sobre uma lei que estabelece pena capital na Inglaterra, no século XVIII, e aí? Por que essa lei? Então ele fala, por que? Eu olho na historiografia e ninguém fala nada, eu vejo a época, parece que essa lei não se justifica, por que ela parece então? Aí ele vai buscar outras conexões em outros setores da vida inglesa no século XVII e XVIII, e vai ter, então vejam, a lacuna é muito interessante às vezes, a lacuna é muito interessante, mas aí, obviamente, o historiador tem que ter uma certa experiência, no caso do seu historiador, para enfrentá-las, né? Ah, sim, não, aí sim, entendi, entendi, não, aí é uma perspectiva teórica, é diferente, você pode ter essa perspectiva teórica em qualquer nível, mesmo com uma fonte estabelecida que você saiba que aquela é a versão que você quer trabalhar, aí entendi agora, isso é uma outra coisa, é uma perspectiva teórica, entra naquela questão que você, o recorte que você vai trabalhar é aquele, né? É, dependendo do recorte, você pode desconsiderar isso, pode ir direto para uma fonte como intervenção, não como vestígio de alguma coisa, mas como um objeto novo que intervém no tempo, depende, aí, o que é importante é você manter a tua problemática e o teu desenvolvimento dentro da questão teórica, essa é a ideia da coerência de pesquisa, né? Aí sim, quer dizer, entendi, quer dizer, de qualquer forma, você vai ter que fazer um estabelecimento de fonte, tem que saber que fonte que você trabalha, por exemplo, já te paro, é, você vai pesquisar um filme, você quer fazer também um trabalho sobre a gênese daquele filme, né? Embora você tenha a obra pronta ali, você vai para o roteiro, você vai para a carta, né? O diretor, o roteirista trocaram entre si, o produtor, por quê? Eu quero entender o filme como um processo histórico e uma obra, por exemplo, já fiz muito isso, né? Em artigos, e é legal, porque você aí vai, você tem que ter claro que a fonte, o roteiro, ainda não é o filme, mas ele te ajuda a entender escolhas que estão no filme, cortes, opções, diálogos, às vezes diálogos cortados, muito interessante, você pega um roteiro original, você lê lá o roteiro mesmo, datilografado e tal, tem cortes e não estão no filme, ou estão no filme de outro jeito, por quê? Aí fica uma questão, por quê? O que mudou? Quem mudou? O diretor, o produtor, a censura, o ator, né? Então, é do cotejo de fontes que você tem a interpretação, o historiador, não vai ter acesso, é vestígio no sentido... A encenação está perdida, o objeto ausente. A discussão do Ginzburg, proposta pelo caro Ginzburg, toda fonte é um vestígio, né? E, portanto, ela é representação, mas ela também é vestígio. se ela é representação, ela é uma visão simbólica, portanto, não verdadeira, propriamente, no sentido empírico, de algo que aconteceu. Ela é uma criação. Mas, como o vestígio, ela também te diz sobre alguma coisa que efetivamente aconteceu, que você não tem mais acesso. Aliás, qualquer fonte histórica é um vestígio, porque você já... o evento se perdeu. O evento se perdeu. Aquela crença dos historiadores do século XIX que você podia recriar o evento pelas fontes, pela fidelidade das fontes, isso a gente não comunga mais. Mas, ao mesmo tempo, ele aconteceu. Você sabe que ele aconteceu porque tem vários testemunhos falando sobre aquilo. Agora, a interpretação, os limites desse evento são perdidos. A experiência empírica do evento está perdida. Isso não existe. Então, o que sobra? Vestígio, evidências e representações. Aliás, na teoria de história é uma briga entre os dois. Se você enfatiza muito que as fontes primárias são representações, é um caminho. Se você enfatiza que as fontes primárias são vestígios ou evidências, ainda que você não seja um positivista, é um outro caminho. Então, isso é... A gente tem que saber direito. Dá para articular os dois, as duas perspectivas sobre a fonte? Dá. Você tem que ter claro que você vai fazer isso. Senão, você fica querendo justificar por um lado e por outro, não tem clareza de como articular, o projeto fica falho. Bom, então, a ideia dessas duas aulas foi falar um pouco da experiência de leitura, falar um pouco desses vários gêneros acadêmicos que a gente, às vezes, pouco pensa. É, obviamente, o espírito aqui dessas aulas é bem introdutório, é bem protocolar, quase, é você estabelecer alguns protocolos de leitura e de escrita. eles podem ser atropelados, podem ser superados, o nosso desejo é esse, que vocês não fiquem presos a protocolos. E mesmo em questão em relação ao projeto de pesquisa, eu tentei mostrar que você tem um protocolo de preparação do projeto e um protocolo de escrita, mas que também é isso, cada um vai ter que encontrar o seu caminho. Isso é só uma primeira abordagem.